Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta depois de muito tempo com Factory Town. A última vez que eu joguei Factory Town foi um desafio que eu mesmo criei. No Factory Town o legal é isso, você pode fazer o que você quiser no jogo, você pode setar seus próprios desafios e falar assim, vou fazer isso aqui só e pronto. Então no último desafio que eu fiz, eu joguei começando numa ilha, não tinha nada em volta, só que cada bloco que eu ia liberando, eu ia liberando uma troca. Então aí o que aconteceu? Chegou um momento que ficou quebrado demais, o desafio acabou virando uma mamata. Porque aí eu tinha todas as trocas disponíveis, aí ficou muito fácil, ficou meio que sem graça. Então o que eu quero propor aqui nesse desafio? Já lembrando que o desenvolvedor do Factory Town já anunciou que provavelmente vai iniciar o desenvolvimento do Factory Town 2. Então não vai ter nenhuma DLC para o Factory Town, ele já falou que quer começar o desenvolvimento do Factory Town 2. Inclusive no Discord lá tem um brainstorm rolando lá de ideias para o Factory Town 2, quem quiser, só ir lá dar um alô. Eu já ofereci lá minha ajuda para ele, falei que se ele quiser ajuda para traduzir o jogo ou para fazer teste, meu canal está à disposição. Ele já me respondeu, já agradeceu e por enquanto a gente fica por isso mesmo. Eu não vou ficar no pé do cara, deixa ele trabalhar, certo? Marcelo, qual vai ser o desafio? Não vai ter desafio. Mentira, vai ter desafio sim. Dessa vez a gente vai jogar para debulhar o jogo. Vamos atingir a felicidade máxima, que é um baita de um desafio no jogo. Já foi mais difícil, hoje em dia não é tanto igual era antigamente, mas ainda é um baita desafio, certo? Vamos atingir a felicidade máxima. É demorado, sim, é demorado. Tem que conhecer o jogo bem para executar isso. Eu estou um pouco enferrujado, faz um tempinho que eu não jogo, mas vamos embora. Vamos iniciar aqui um novo jogo. É custom ou é sandbox? É custom, né? Sandbox é tudo liberado. Cenário. Ele deu uma mudada aqui na parte onde gera os mapas. Eu não quero mudar nada não, tá? Eu quero começar da maneira padrão que o jogo começa mesmo e do jeito que tiver, nós vamos embora. Dá para ver o mapa aqui, só que o mapa inicial nosso não vai ter essas montanhas aqui em volta, né? Vai ser esse mapa mais reto aqui no meio. Vamos ver se eu desse uma editada aqui. Deixa eu ver, deixa eu montar um mapa aqui melhorzinho para a gente startar, porque como a gente vai para o arrebento mesmo, eu tenho que ter pelo menos aqui em volta um deserto, né? Tem que ter uma área de deserto pelo menos. Vou procurar um mapa aqui e eu já volto. Pronto, montei um mapinha aqui para a gente jogar, certo? Ele vai ter, eu só vou tirar, eu não quero os pontos de troca, tá? Eu não vou usar, então eu vou deixar zerado. Na outra série eu deixei 100%, nessa aqui vai ser 0%. Não vai ter pontos de troca nessa série aqui. Tudo vai ter que ser fabricado. Tá? Eu coloquei para colocar automaticamente o centro da cidade. A área inicial eu coloquei para ser um pouco mais lisa do que o restante. Os recursos estão no custom, tá? O mapa, coloquei infinito, né? Porque nunca se sabe até onde vai isso aqui, então... Mas cuidado com o infinito, viu? Se você liberar muitos chunks, seu computador não for muito potente pode dar problema. E os biomas que eu deixei disponíveis foram o Low Reads e Oasis, né? Para ter um desertinho ali no canto ali, para a gente poder brincar. Então, sem mais falatório, vamos embora, né? FactorTal, para quem não conhece, é um jogo que eu gosto muito. Eu tenho mais de 100 vídeos de FactorTal aqui no canal. Então, se você não conhece, já faz mais de 4 anos que eu jogo FactorTal aqui no canal. Mas essa provavelmente vai ser a última série desse jogo aqui no canal. O Pro nunca se sabe, né? Eu falo provavelmente, mas vai saber que o desenvolvedor inventa, né? Vai que de repente ele fala, não, vai ter DLC, não vai ser mais o 2. Tá? Então, se você curtiu o jogo, deixe seu like. Vai assistir os outros vídeos e depois volta aqui. Porque senão muita coisa você vai ficar perdido, né? Mas eu vou tentar explicar o máximo possível aí o que eu achar que talvez esteja avançado demais. O que a gente tem que começar fazendo? Tem que começar fazendo casas. Casas não custam nada, né? E o ideal é que você deixe elas próximas do trigo aqui no começo. Né? Também depois a gente pode entregar placas de madeira para as casas. Então, vamos colocar as casas aqui, ó. Vamos trabalhar aqui com uma, duas. Colocar elas aqui assim. Depois eu posso mudar elas de lugar a qualquer momento, tá? Três e quatro, certo? Eu posso fazer a rua aqui, ó. Tá? A rua gasta troncos. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou estar gastando meus troncos. Olha lá. Quatro troncos gasto, ó. Se eu puxar para cá, aí eu já não consigo mais fazer, ó. Porque eu não tenho troncos o suficiente. Para resolver isso, o que eu faço? Eu pego os meus cabras aqui, né? E mando eles colocarem... Opa! Peraí que tá... Não é esse botão mais, Marcelo. É o botão esquerdo. Isso. Botão esquerdo. Eu venho e puxo. E mando eles trazerem madeira para cá, para o centro da cidade. Conforme eu vou colocando casas, meu limite atual são quatro. Eu posso ir colocando mais trabalhadores. Cada trabalhador vai custar cinco, né? De dinheiros. Então, um, dois, três, quatro trabalhadores. Certo? Três aqui eu vou colocar para ficar... Dois eu vou colocar para pegar pedra. Mesmo que esteja longe, tá? Vou começar a armazenar pedra já. Um eu vou colocar para pegar mais madeira. E você que ficou parado aqui, eu vou colocar para entregar o trigo nas casas, tá? Ele vai entregando conforme haja necessidade da entrega. Certo? Olha lá. Ele vai pegar o trigo, ó. E vai entregar nessa casa. Essa casa ela ficou já com a necessidade de trigo dela suprida. Ele já vai entregar na outra casa. Aí essa casa está com a necessidade de suprida. Ele vai colher o trigo e vai levar para outra casa. Na verdade, ele trouxe para a mesma aqui de novo. Deixa eu só mudar o lugar aqui, que aí ele espalha melhor. Aí. Acho que agora ele entrega lá naquela outra também. Isso. Está vendo? Agora ele vai entregar nas quatro. É porque eu tinha colocado muito longe. Certo? Então, com isso aqui eu vou gerando dinheiro. Gerando dinheiro eu consigo colocar mais gente para trabalhar. Então, eu coloco esse cabra aqui para pegar mais madeira. Certo? A parte da pesquisa, é só apertar o R e eu consigo ver. Por enquanto, eu acho que eu não tenho nenhuma pesquisa liberada. Porque eu acredito que eu preciso da escola. Não é isso? O jogo segue alguns passos. Agora existe isso aqui. Antigamente não tinha. Então, para eu subir meus níveis técnicos e níveis de população, eu tenho que suprir algumas demandas aqui. Atualmente, ele está pedindo para eu subir o meu nível técnico. Eu preciso produzir as placas, as tábuas. Para produzir tábuas, eu preciso ali do Lumber Mill. Então, é isso que a gente vai construir agora. Assim que eu tiver disponível ele aqui. Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui. É o Ctrl que muda aqui embaixo? Qual que é que muda aqui embaixo? É o Alt, muda aqui. A tela de construção é o B. O menu de construção. Aí, se você apertar o B de novo, já abre Building aqui. Só que ele já abre colocando o B aqui. Então, é melhor você clicar em Building. Aí, você vê o que você tem disponível para construir. Por isso que eu coloquei pedras aqui. E agora eu tenho pedras e tenho troncos. Aí, eu posso construir esse cara aqui. Dessa forma. Certo? Ele está avisando para mim que não tem receitas selecionadas. Eu venho até aqui. Selecionar a receita. E placas ou tábuas. Certo? Aí, agora eu tenho que começar a entregar as tábuas aqui. Os troncos aqui. Entregando os troncos aqui. Tem um cara trabalhando aqui dentro. Um de cinco. Para aumentar essa produtividade. Eu coloco mais gente aqui dentro. Aí, minha população chegou no limite agora. Então, eu tenho que tirar gente que, por exemplo. Está carregando madeira aqui. Troncos. Para carregar as tábuas que estão aqui dentro. Para cá. Espera aí que eu coloquei tudo aqui. Não é tudo não. As tábuas para entregar aqui. O centro da cidade vai aumentando o limite dele de armazenamento. Conforme você vai dando upgrades. Está vendo? Já estou entregando ali as tábuas. Já tem doze produzidas. Isso aqui é produzido. Não é entregue. Então, só de eu produzir aqui já é o suficiente. Enquanto eles vão entregando aqui. Esse aqui vai produzindo. E meu nível técnico vai subindo. Já já eu libero mais pesquisas. Assim que eu subir o meu nível técnico. Ou tecnologia. Se você preferir. Conforme a gente vai pegando mais material. E vai armazenando. Tudo que estiver dentro de armazenadores. Ou seja. Do centro da cidade. Ou de armazéns. Mas torna-se automaticamente um... Meu jogo não está em português. Espera aí. Pronto. Agora meu jogo está em português. É português... De Portugal. Não é o português PTBR. Eu já me disponibilizei para o Factor Tal 2. Para traduzir em PTBR. O João que adora. Dessa tradução aqui. Subiu o nível. Certo? Clicando aqui. Eu desbloqueio agora. Novos edifícios. Dentre eles. O mercado de alimentos. Que é muito importante. Para a gente começar a distribuir recursos. Nas casas. Automaticamente. Desde que as casas estejam ligadas. Ao centro da cidade. Com ruas. Então o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar esse cara aqui. E vamos colocar um mercado aqui. Será que eu já posso construir direto? Já posso construir direto. Eu ponho o mercado aqui. O mercado estando no alcance. Das casas. Eu já consigo distribuir os recursos. Desde que tenha ruas no alcance. Das casas também. Vocês vão reparar aqui. Que agora eu posso selecionar. Esse cara aqui. Que está fazendo a entrega na casa. Para ele fazer a entrega direto no mercado. O mercado tem uma série lá. De produtos que você pode entregar. Para ser entregue diretamente nas casas. Vocês vão ver que ele começou a entregar. Agora o trigo já nas casas. Ao passo que ele entrega o trigo nas casas. Vocês vão perceber que ele não vai entregar nessas duas. Por quê? Porque se eu clicar no mercado. Vocês vão ver que duas casas aqui. Ficaram acesas. E mostrando o nível de felicidade. E essas duas aqui ficaram apagadas. Porque não tem rua interligando o mercado com as casas. Então eu puxo até aqui. Certo? Com isso agora. Olha lá. As quatro casas agora vão receber o trigo. Que eu estou puxando daqui. Certo? Agora que eu upei o nível. Eu acho que eu já posso começar a upar as casas. Né? Deixa eu ver aqui o nível da casa. Ela ainda está nível 1. A casa aqui. Conforme eu for entregando o material. Ela vai upando de nível. E aí eu posso ter mais população. E tem mais... Acho que eu já posso liberar mais casas. Ainda não. Só que quando eu subir aqui. Esse aqui. Para eu subir esse aqui. Eu preciso de felicidade 8. Por enquanto minha felicidade é 4. Marcelo. Como é que eu subo a felicidade da população? Entregando coisas nas casas. Tá? Cada nível de população. De casa. Né? Você vai ter uma gama maior de material para entregar. E vai ter outros materiais para entregar também. Certo? Por enquanto o que a gente pode entregar nas casas. Para aumentar a felicidade. É... Trigo. Certo? Eu acho que... Que eu posso extrair aqui. Ela indo o trigo. Ó. Tem cenoura aqui. Que eu posso extrair também. Vamos fazer uma rua até lá. Para ir adiantando já. Certo? A rua eles andam mais rápido. Vamos pegar uma galerinha aqui. Que está extraindo madeira. Vocês dois? Isso. E vão entregar cenoura aqui também. Certo? Agora eles vão começar a extrair cenoura lá. E trazer para cá. O que mais que eu tenho aqui em volta? Que eu posso entregar. Eu posso entregar água também. Tá? Tem uma demanda de felicidade aqui. Uma demanda de água nessas casas. E esses aqui são os materiais que eu posso entregar atualmente. Ó. Tá vendo? Então a demanda de água. Uma demanda... Quatro demandas de comida simples. Duas demandas de material. Uma demanda de roupa. Uma demanda de... É. Apareceu um erro aqui na tradução. Mas isso aqui é... É medicina, né? E uma demanda de educação. Ó. Está subindo o meu nível. Já subiu para oito. Agora minha felicidade. Então eu posso subir o nível populacional. Olha lá. Agora eu ganho mais quatro casas. E a gente já distribuiu essas casas aqui. Para aumentar a população. E aumentar a minha força de trabalho. Então mais uma. Duas. Opa. Duas. Três. E quatro casas. Essas casas ficaram sem alcance aqui. Só puxar a rua até aqui. Certo? Ó. O meu centro da cidade já pode ser melhorado também. Melhoria. Pimba. Certo? Ó lá. Para eu melhorar ele o que eu preciso? 20 moedas de ouro. E oito casas. Certo? Já tenho tudo isso. Melhorar. Com o centro da cidade melhorado. Né? Eu posso ir melhorando minha tecnologia. Ou meu nível técnico, né? E... E a minha população agora. Eu preciso de 26 de felicidade na minha população. Então vocês entenderam, né? Entrega de material aumenta a felicidade. Que aumenta o nível da população. Que aumenta a sua capacidade de produtividade. Que aumenta a felicidade. Que aumenta a produção de material. E o material aumenta a felicidade. E você fica nesse ciclo. Né? Então a nossa... O nosso objetivo aqui é atingir a felicidade máxima. Eu não sei se ainda é quatro mil. Acho que passa agora. Antigamente era quatro mil. Agora passa. Porque são cem casas, né? Eu acho que é o limite. Bom, eu não lembro. Quando a gente chegar lá a gente vai saber. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Só pra ficar claro. Não é nada fácil. Vamos colocar mais gente pra trabalhar. Deixa eu aumentar esse rate de produção aqui. E tá entupindo aqui, ó. Tá vendo? A minha entrada de madeira, ó. Tá com 20. E a saída de tábuas tá com 10. Então já tem muita tábua parada. Né? E não tá conseguindo tirar esse material. Então vamos colocar mais dois aqui. Acho que deve ser o suficiente por enquanto. Pra trazer pra cá as tábuas, ó. E aí a produção agora vai dar um boost aqui na produção de tábuas. Deixa armazenando tábua que vai usar muito. Tá? A próxima construção agora seria a loja comum pra começar a entregar tábuas. É uma maneira de eu começar a angariar moedas vermelhas. Já é uma boa ideia já. Porque tábuas dura pra sempre, né? Eu já posso construir a escola também. Que aumenta o meu nível tecnológico. Então vamos construir a escola mais ou menos pra cá. Aqui, ó. Porque eu vou precisar de água, né? Deixa eu pôr a escola um pouquinho mais pra cá. Que a tecla M você pode movimentar a construção sem custo nenhum, tá? Vou pôr a escola um pouquinho mais pra cá. Vou pôr uma rua aqui pra esses caras. Assim. Ó, as casas tão no alcance da escola, tá? Eu também consigo entregar conhecimento nas casas. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso de mais um... Mais uma serralheria aqui. Eu não sei se eles vão passar aqui. Eu consigo remover recursos? Deixa eu ver aqui, ó. Remover recursos. Acho que... Aí, consigo. É... Eu vou colocar aqui mais dois cidadãos aqui. Eles vão pegar a água diretamente daqui e vão entregar na serralheria. Tá? A receita da serralheria que eu vou querer agora é uma receita de produção de papel. Tá? Então ele usa tronco e usa... É... Vou colocar mais gente aqui. Dá pra colocar uns dois aqui. E aí vamos aumentar essa entrega de troncos aqui, ó. Esses dois entregando tronco aqui parece que tá sobrando, ó. Então vou pegar um desse pra cá. Pra entregar troncos aqui. Acho que eu vou puxar essa aqui um pouco mais pra cá. Que aí eu ponho um cara aqui no meio só entregando o material pra cá. Enquanto eu não tiver esteiras, tá? É... Tudo é feito de maneira manual. Eu já posso ir direto pra... Deixa eu ver como é que tá aqui minha pesquisa, ó. Tá vendo? Aí já liberou aqui pra minha parte da pesquisa, ó. Então processamento de grãos, educação cívica, construção, carpintaria, logística básica, a calha. Pra eu liberar ela eu preciso de... Hum... Carpintaria, tá? Eu preciso liberar a carpintaria pra liberar a calha. É uma das primeiras pesquisas mesmo. Vou colocar ela aqui, ó. Certo? Por que que tá falando ali que não dá? Porque eu ainda não tenho a entrega de papel acontecendo. Mas já tô produzindo. Ó, já tem papel aqui. Eu tenho um cidadão sobrando. Vou colocar ele entre aqui a escola e a produção de papel. E vamos começar a entregar papel na escola. Olha aí que beleza, ó. Papel chega na escola, certo? E o conhecimento chega nas casas. Olha lá, subindo os livrinhos, ó. Conforme o conhecimento vai subindo, a gente vai tendo pesquisa. Cadê? Aqui, ó. Vai subindo aqui, ó. Então já já eu vou ter os 25 de pesquisa que eu preciso pra liberar a carpintaria. Então eu tenho que liberar a carpintaria, tenho que liberar a construção, que são coisas básicas. Então acho que construção é melhor primeiro, tá? Que aí eu faço a pedreira. Eu acredito que construção é... Carpintaria eu libero a calha, né? Vamos lá, vamos pra carpintaria. Ó. E aí com a carpintaria eu libero o celeiro. Que eu posso armazenar materiais em locais diferentes pra eles ficarem disponíveis. Certo? A oficina pra eu começar a fabricação de diversos materiais. A calha pra eu escorrer material bruto, tá? Não são todos os itens que escorrem na calha. E a carroça. Liberei a carroça pra ser construída. Que é construído exatamente na oficina. Vamos colocar uma oficina... Deixa eu pensar. Ó, ele tá avisando aqui que não tem o material que ele precisa. Toda vez que ele fica parado é porque não tem o material que precisa. E aqui tá avisando que não tá entrando... A entrada de material tá faltante, ó. Eu já tenho bastante tronco ali armazenado. Vamos pegar você aqui. E entrega tronco aqui também. Certo? Beleza. Vamos puxar uma rua pra cá. Pera aí. Pra cá. Como é que tá pra eu subir de nível as casas aqui? Essa casa já tá nível 2. Então o meu nível populacional já aumentou. Essas outras que eu coloquei... Ué, faltou uma casa? Não. Não faltou. Tá subindo de nível. Então vem que ela vai ganhando XP, ó. E aí ganhando XP ela aumenta o nível. Tá? Essa aqui já tá nível 2. Já me dá mais população. Essa aqui tá nível 1. Não é a casa que aumenta o nível população. É a casa, né? É, isso mesmo. Essa casa que tá nível 1 tá me dando 2 de população. Essa casa aqui tá nível 2 tá me dando 3 de população. Olha lá. Tá vendo? Tá aumentando a população. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu posso fazer uma entrega nas casas de tecido. Tem uma pedida de tecido aqui com roupas, ó. Mas pode ser algodão direto. Então se eu colocar a... Deixa eu ver aqui. B aqui pra construção. Se eu colocar uma loja comum aqui, eu acho que eu consigo fazer uma entrega direto de algodão. Acho que ele recebe algodão. Tá vendo ali, ó. Tem algodão, ó. Reparem que clicando aqui na loja comum, você consegue ver o raio que ele pega. Então ele consegue pegar até a última casa lá atrás pra fazer uma entrega, ó. Então você vai pegar esse algodão e vai entregar aqui. Que já vai começar a aumentar a felicidade ainda mais. Olha lá. Pra eu ir pro próximo nível, ele tá pedindo 10 produções de roda de madeira, certo? E 20 produções de tijolo de pedra. Vamos ver se eu posso pesquisar mais alguma coisa? Posso pesquisar a construção. Olha lá. Ainda não, porque só tá faltando moeda. Tá faltando a entrega lá de moeda. Já já vai precisar. Vai pesquisar. Posso aumentar meu nível populacional de novo. Isso me dá direito a mais 4 casas. E assim a gente vai aumentando a nossa população. Vamos colocar aqui, ó. Depois eu posso movimentar essas casas pra onde eu quiser, tá? 2, 3, 4. Por enquanto, o importante é eu deixar essas casas aqui, ó. Eu não vou me importar, por enquanto, em distribuir água pras casas. Porque eu vou deixar pra fazer isso quando eu tiver o encanamento, tá? O encanamento eu libero ele aqui, ó. Tubo de fluido. Pra eu liberar ele, eu preciso da logística básica. Carpintaria eu já tenho. E preciso de nível tecnológico 3, né? Então vamos em direção ao nível tecnológico 3. Quanto mais rápido eu liberar tubo de fluido e calhas, melhor. Mais rápido eu consigo, pelo menos, começar uma breve automação das coisas aqui na base. Falta uma oficina. A oficina precisa de uma entrega específica de material. Deixa eu ver. Eu já posso fazer a pesquisa, né? Agora que eu tenho dinheiro, ó. É... Construção. Certo? Aí libera a pedreira. Eu já vou colocar a pedreira aqui. Já que eu já posso construir direto. Aqui, ó. Pedreira. Pra começar a fabricar os blocos, ó. Pedreira aqui. Já tem gente disponível. Tá? Pode colocar bastante gente. Pra trabalhar aqui. Porque é meio lenta essa produção. Então eu já ponho o máximo aí pra trabalhar. É... E vamos colocar a galera... Eu vou dividir, tá? Eu vou continuar deixando esses guardando pedra. Porque algumas receitas usam pedra bruta. Mas a grande maioria usam tijolo. Então vamos colocar uns três aqui pra pegar a pedra, ó. E entregar na pedreira que a produção é lenta. Tá? É... É... Quanto que é a receita mesmo? São três pedras, ó. Tá vendo? Pra produzir um tijolo, ó. Essa receita eu nunca concordei com ela, tá? Desde quando eu comecei a jogar eu nunca concordei com essa receita. Não faz muito sentido pra mim. O certo era o oposto, né? Uma pedra fazer dois tijolos. Aumentar o tempo de produção. Né? Mas o tempo de produção é... Vocês entenderam, né? Vou fazer um celeiro aqui. Pra começar a armazenar esses tijolos de pedra. Então eu vou colocar um cara aqui, ó. E aí ele vai pegar o tijolo e vai armazenar aqui. Certo? Aí a gente já começa a ter pedra sendo produzida lá. Já já eu tenho 20. Agora vamos pra roda de madeira. Certo? A roda de madeira... Pode achar que conforme o tempo vai passando, os episódios vão passando... Pra quem tá chegando agora no jogo, eu vou explicando as coisas que estão no mapa, tá? Não se preocupa. Vocês vão ver muita coisa no mapa. Que você vai falar assim... Mano, eu não tô entendendo. Calma. Vai chegar lá. Certo? É... Já tem 20 armazenados. Agora vamos pra produção de roda de madeira. Pra produzir a roda de madeira, eu preciso da oficina. E pra produzir isso, eu preciso de uma produção específica. Então eu vou precisar de mais uma serralheria. Vou colocar aqui mais uma serralheria. Posso copiar direto um edifício? É... Como é que é mesmo? Pra copiar? É o quê? Tá? Você aperta o Q em cima do edifício e já copia ele direto. Certo? Pra você não precisar ficar toda hora entrando no menu de construção. Então você aperta o Q em cima de qualquer edifício e ele já copia pra você poder colocar pra funcionar. Tá? Vamos colocar aqui pra produção. Falta população. Mas já já minha população sobe. Né? Inclusive tá aumentando a felicidade. 60 eu já aumento meu nível populacional mais uma vez. É... Tem 3 aqui. Vamos ver como é que tá essa brincadeira aqui, ó. Eles tão avisando que eles não tão conseguindo alcançar a pedra aqui. Então você pega daqui e você pega daqui, ó. Tá vendo? Eles se embananaram aqui. Aí pronto. E você ficou preso, né? Não, você tá certo. Tá vendo? Tem um aqui que tá tentando passar que é o que entrega a pedra aqui atrás, ó. Eles tão se embananando aqui. Você pega essa pedra aqui e entrega aqui, ó. Pra sair desse furdunço aí. Aí pronto. Acho que agora deu bom, né? Isso. Agora vocês 3 que eu sei que são os brabos, pega daqui e entrega aqui, ó. Essa mesma pedra. Deixa eu ver. Ó, travou o cara aqui de novo, ó. Esse Zé Ruela aqui, ó. Sai daí, Zé. Sai daí, Zé. Peraí que eu não tô conseguindo tirar ele daqui. Isso. Vai pra lá. Melhorar isso aqui. Agora ele pega essa pedra aqui e traz pra cá. Pronto. Acho que agora eles não se travam mais, ó. É. Esse cara aqui, ele tá errado, né? Ele tem que pegar daqui e trazer pra cá. Isso. Ó, aumentou meu nível populacional. Então eu vou colocar mais dois aqui pra pegar madeira e entregar aqui na serralheria. Certo? Vai produzir tábuas aqui. Então receita, placas de madeira. As placas de madeira vão ser entregues nessa oficina que vai vir aqui. Certo? Essa oficina vai produzir a princípio, tá vendo? Duas tábuas, uma roda. Ok. Certo? Ainda tem mais um disponível. Vou colocar ele aqui e ele vai entregar as tábuas daqui pra cá. Eu tenho tábua guardada, mas eu vou deixar essas guardadas, tá? Essas que estão sendo guardadas, deixa guardando mesmo. Não tem problema, não. Esses recursos básicos aqui sempre é bom ter armazenado. E aqui eu já comecei a produção das rodas, ó. Sobrou população? Ainda não. Essa casa aqui já tá nível 2. Essa aqui quando já falta um pouquinho de XP pra chegar no nível 3. Certo? Conforme vai subindo o nível, vai subindo a demanda. Tá? Eu posso entregar mais coisas. É... Essa daqui... A escola tá entregando o material ali, beleza. Então tá tudo certo, por enquanto. Tão muito bem. Eu acho que só um entregando água aqui, acho que deu, hein. Acho que deu. Quando você tiver em dúvida se o cara que tá fazendo as coisas, é... Tá fazendo direito ou não, você só deleta ele, tá? Vem aqui e deleta ele. Não tem problema, tá? Só deletar. Acabou, ele sai e você coloca outro em outro lugar. É... Só faltou tirar as rodas daqui e entregar, né? Agora eu pego as rodas daqui e entrego aqui. Armazenamento. Deixa eu fazer uma ruinha aqui pra eles. Tá? A rua aumenta a velocidade deles, tá? Beleza. Nível tecnológico aumentado. Certo? Aí libera várias pesquisas pra mim aqui. Uma delas, muito importante, é a agricultura. Que eu não preciso ruxar agora. E aí... O processamento de grãos. Ó, calha, tá vendo? Logística básica pra liberar os canos. Já tem moeda vermelha, lembra? Que eu tô entregando aqui, ó. Tô entregando o... O algodão. Tá vendo? Já deu uma adiantada. Já sabia que ia usar. Então, libera aqui. E agora eu tenho tubos de fluido. Marcelo, onde é que eu faço tubos de fluido? Eu acho que é na serralheria mesmo. É aqui, ó. Já vou colocar pra produzir também a receita. Aqui... O que que falta? A pesquisa, né? Muito bom, Marcelo. Aqui, libera. Pronto. Tubos de fluido. É... Pra eu liberar o poço... Eu já tenho o poço? Já tenho o poço. Tá? Agora com o tubo de fluido, eu posso colocar o poço aqui, ó. Do ladinho da água. Vou até pôr dois, ó. Deixa só esse cabra. Se não, eu vou pôr aqui. Tá vendo? Vou pôr o poço aqui. Ele já começa a armazenar a água automaticamente. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui... É... Tá sobrando madeira aqui também? Não, aqui tá faltando. E aqui tá sobrando? Tá faltando e aqui tá sobrando, ó. Então, aqui já tá produzindo placas. Eu pego e coloco pra produzir tubos de fluido também. Só que esses tubos de fluido, eles só ficam disponíveis pra construção... Quando eles estão armazenados dentro de um armazém. Igual eu falei pra vocês. Então, vamos fazer um celeiro aqui, ó. Acho que tá faltando material, né? Tá aqui, certo? E mais um cidadão de bem... Cadê? 40... Tá subindo nível? Deve tá quase. Posso tirar alguém de algum lugar? Tá sobrando? Deixa eu ver. Você que tá colhendo trigo... Tinha dois colhendo trigo? Não lembro. Você que tá colhendo cenoura. Precisa de alguém pra tirar os tubos daqui e entregar nesse celeiro aqui pra eles ficarem disponíveis pra mim. Tá? O ideal é ter as produções concentradas, né? Ou seja, não ficar dividindo produção no mesmo estabelecimento, né? Na mesma construção. Só que no começo do jogo você tem esse grande déficit populacional, né? Você fica pendurado na população inicial aí. Mas depois de um certo tempo de jogo, a população deixa de ser um problema. Tá? Inclusive tem algumas maneiras de você burlar meio a população, que é utilizando os postos de troca, tá? Que você vai liberando em volta do mapa aqui. Mas eu desabilitei os pontos de troca, né? Vocês viram lá na hora que eu criei o mapa, né? Tá desabilitado, então vai ser tudo na raça. Aqui tá produzindo. Vamos melhorar o quê? Tem que melhorar a entrega de madeira aqui, ó. Ó, posso upar o nível de novo aqui, ó. Certo? Então, melhorar. E aí libera a quantidade de casas, ó. Agora eu já dou um boom de novo na quantidade de casas, tá vendo? Como o negócio vai se encaixando. Então vou pôr mais casas aqui, ó. Ué, não subiu? Ah, é o populacional, pô. Tô viajando aqui e só sobe. É que o nível da base, ele é importante pro nível tecnológico, né? Você fica travado no nível tecnológico. Inclusive o próximo nível já é produção de esteiras. Né? Que tá escrito ali como linha férrea. Antigamente tinha outro nome. Qual que era a tradução que os caras tinham colocado antes? Eu não lembro, mano. Passadeira, mano. Nossa senhora. Era Passadeira, que é do PT. Português Europeu, né? Português de Portugal. Só o João mesmo. Só o João pra entender. Só, já tem 29 canos armazenados. Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso ir pro painel aqui G. Apertar o G, que é o painel de canos. E de mineração. Eu venho aqui no tubo de fluido. Seleciono o tubo de fluido. E aí eu posso puxar esse tubo de fluido pras casas agora. Certo? Será que eu vou ter o suficiente? Vamos ver. Aqui eu faço a distribuição. Olha lá. Aqui eu puxo daqui pra cá. Certo? E aí começa a entregar água nas casas agora. Cada vez que eu vou soltando. Olha lá. Eu vou criando um ponto de entrada. É, eu já não tenho mais tubulação. Tenho que esperar agora. E aí eu consigo aumentar o nível populacional entregando água. Olha lá. Agora eu entrego água nas casas. A água é consumida a cada 10 segundos. Então, por isso que eu não tava ligando de fazer a entrega de água manual. Manual, tá? Porque é muito rápido o consumo. Geralmente o colono não dá conta, certo? Por isso que eu fiz dessa forma. Deixa eu ver se eu tô comendo bola aqui em alguma coisa. Começou a entrega de água. Os canos. É, aqui tá faltando só melhorar essa entrega aqui. Então, vamos colocar mais um cabra aqui. Pra entregar mais árvores aqui, certo? Pra eu liberar a silvicultura e fazer essa extração automática sem perder a árvore, Seria essa pesquisa aqui, ó. Florestador. Ó, pra liberar o florestador eu preciso ainda de 70 de ouro. Tá? Então, liberando o florestador. Aí eu posso utilizar ele pra extrair madeira pra todo mundo de uma vez. Certo? E aí eu utilizo a calha. Só que a calha eu ainda não pesquisei, né? Se eu pesquisar agora eu perco o livro. Mas livros eu vou ter o suficiente. Então eu já vou liberar a calha. Certo? Nova estrutura calha. Ok. E aí eu vou ter um concentrador, né? Eu vou ter um local onde eu vou conseguir puxar todo o material. O ideal é que eu passe as calhas por uma parte superior pra não atrapalhar a parte de baixo. Mas quando chegar nessa parte aí, eu mostro pra vocês. Por enquanto, vamos só colocar mais gente pra trazer madeira pra cá. Pra continuar fazendo canos. Tá? A parte de fluido no jogo, ela é entre aspas recente, tá? Tipo, há umas quatro grandes... Três grandes atualizações pra trás. Mas não tinha tubulação de fluido no jogo. Era tudo manual as entregas. Então não era tão simples assim, ó. Já posso continuar colocando aqui encanamento para as casas, ó. Então puxo até aqui. Puxo até aqui. E aí eu posso só ir espalhando, ó. Até aqui. Até aqui. É... Onde mais? Tá? O mercado não entrega água, tá? A água tem que ser entregue direto nas casas. Então mais essas luzes aqui, ó. Aqui. E aqui. E aí tem que chegar água aqui ainda, né? Será que vai ter o suficiente? Eu tenho 22. Entrega aqui. 13. Entrega aqui. 11. Aqui. E aqui. Beleza. Agora todas as casas recebem água. Pode ver que minha felicidade deu uma subida, ó. Né? Porque agora eu tenho uma entrega constante de felicidade e de água. Já posso fazer a pesquisa do florestador. Então eu venho aqui agora. Ah... Cadê o menino? Aqui, ó. Florestador. Certo? E agora com o florestador eu não consumo mais as árvores, tá? Eu consumo a madeira. Só que aí ela cresce de novo no local. O que eu preciso pra construir o florestador? Eu pesquisei, mas eu acho que precisa de alguma coisa específica. Não, eu tenho tudo, ó. Então o reflorestador. Eu posso colocar ele no alcance de todas essas árvores aqui, ó. Certo? Dessa forma. Aí todo mundo agora que tá pegando os troncos, eu posso deletar. Deleta, deleta. Tem mais alguém? Aqui também tá pegando. Deleta. Mais alguém? Esse aqui também. Deleta. Acho que só por enquanto, né? Acho que só. E aí eu tenho essa galera aqui disponível agora pra colher a madeira direto aqui de dentro. Então eu posso colocar o polvo aqui, ó, dentro. Certo? E eles começam a extração. Agora vamos pra parte de distribuição disso aqui através das calhas, tá? A calha, ela tá aqui pra construir, ó. Ela utiliza um de madeira. Pra construir a calha. Eu vou fazer essas entregas diretamente. Só de eu colocar a calha aqui do lado, já aparece ali o simbolozinho de que vai tirar lá de dentro o material. Eu posso... Qual que é a tecla mesmo pra subir? Page Up. Page Up, ó. Tá vendo? Se eu apertar o Page Up, tá vendo? E o Page Down, eu consigo mudar a altura, ó. Se sumir, é porque eu não vou conseguir tirar, tá vendo? Então eu consigo tirar dessa altura aqui, ó. É a altura máxima que eu consigo tirar. Que no caso são três, né? Aqui, ó. Um. Altura 1 não conta, né? Aí, um, dois, três de altura, ó. Tá vendo? Então, três de altura eu consigo tirar o material. Então eu vou fazer essa entrega puxando pra cá. Certo? Eles passam por aqui, por baixo, ó. Olha lá, tranquilo. Certo? E eu vou puxar pra cá. Agora, se eu segurar o Ctrl, ele sobe, tá? Ele muda a altura aqui, ele sobe. Ele fica na altura que já tá sendo construído, ó. Pra cá. Ele não tá virando pra cá, porque eu tenho que colocar a curvinha, ó. Apertando o R aqui, eu consigo virar ele pra cá, ó. E aí, apertando o R, eu consigo colocar pra entrar aqui. Olha lá, tá vendo? Já começa a fazer a entrada automática de madeira ali. Certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, ó. Calha de novo. Certo? E vamos entregar nesses dois aqui. Então esse aqui eu posso fazer uma calha só. Certo? Então, um, dois, três de altura. Vira a calha pra cá, pra aparecer o símbolo, ó. De retirada. Certo? Essa calha, ela vai entregar direto aqui. Certo? E daqui, vai ter uma curva que vai entregar pra cá. Tá? Essa curva aqui não aconteceu, ó. Tá? Então eu venho aqui, aperto a tecla Q pra copiar a calha e faço a curva aqui. Assim. Tá? Essa daqui também pode eletar. Certo? Já posso pôr mais gente pra extrair madeira aqui, ó. Certo? Coloquei o máximo a velocidade de extração de madeira agora. Quando terminar de entrar todos os troncos aqui, ele vai mandar pra cá. Tá? É automático. A calha funciona dessa forma, tá? Ele só não vai fazer isso se você colocar algum símbolo de automação ou logístico, né? Pra que isso não aconteça. Mas ele tá fazendo a entrega aqui, ó. Tá vendo? O material tá vindo pra cá. É ainda meio lento a extração, mas dá pra melhorar muito, tá? Essa extração, conforme vai aumentando a felicidade dos nossos trabalhadores. É a felicidade, né? Que aumenta a produção global, né? É isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui algum cidadão aqui. Eu não lembro onde é que mostra a velocidade de produção global. Ó, aqui encheu, ó. Aqui encheu. Por quê? Porque encheu a quantidade de material que cabe aqui. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu mexer em alguma coisa aqui, eu vou melhorar esse celeiro aqui, ó. E aí eu dobro a capacidade dele de armazenamento. E aí volta a produzir tijolos, ó. Tô armazenando tijolos. Então eu tenho 206 tijolos armazenados, 346 placas, tá? Por que que é importante armazenar as placas? Por causa das calhas. Tá vendo? As calhas, ó. Já começou a ir madeira pra lá também agora, ó. Esse aqui ainda tá colhendo madeira, não era pra tá. Sai daí. Tem mais alguém colhendo troncos? Se tiver mais alguém colhendo tronco, pode parar. Deixa eu ver. Acho que não, né? Acho que acabou. Hum, tem dois fazendo entregas aqui que não tinha essa necessidade, ó. Então libera você também. Aí, boa. Tá, agora vamos lá. Pra gente dar um boostzinho aí nessa felicidade, a gente precisa de fazer mais entregas aqui. Vocês vão perceber que tem diversos materiais aqui que vocês ainda não viram. Calma que vocês vão ver pra... Vão ver todos, né? Vão ver todos. A gente poderia dar uma... Com sucos, a gente consegue entregar a felicidade muito rápido e muito fácil fazendo a cozinha. Deixa eu ver como é que é a pesquisa da cozinha aqui, ó. Eu já posso fazer. Fazer a cozinha. Eu vou meter a cozinha aqui, porque tem maçã aqui. Eu posso fazer suco de maçã, ó. Então eu faço a cozinha aqui. É isso mesmo. Vou fazer a cozinha aqui. Cadê a cozinha? Hum... De qualquer maneira, eu tenho que trazer o cano até aqui, tá? Então é mais fácil eu colocar a cozinha do lado de onde faz a retirada do material. Coloco aqui a receita de suco de maçã. E aí esse cabra eu ponho aqui. Acho que não precisa ir de dois, mas vai saber, né? Vamos aumentar a quantidade de gente trabalhando na cozinha. E aí vai começar a produção de suco, ó. E aí eu mando esse suco pras casas? Não, eu mando esse suco pra mercado de alimentos. E aí o mercado de alimentos distribui os sucos. Então, tecla G. Pega aqui o suco e traz pra cá, certo? Olha lá. Já começa a vir o suco pra cá e você vai ver a felicidade subindo, ó. Olha lá. Ó, viu? Porque começou a entrega agora de suco nas casas. Mas entrou pra 50. A minha produção posso aumentar ainda mais aqui. Vamos lá, a galera tá meio devagar aqui na entrega da maçã. É... O florestador, ele não pega maçã, né? Ele pega só o que vem de árvores, né? Eu precisaria da... Da... Da fazenda pra fazer essa retirada automática aqui. E a entrega automática pra cá. A fazenda, eu preciso liberar a agricultura. Ainda falta 100. Vamos liberar o processamento de grãos, certo? É que vai faltar população, né? Ó, tá vendo aqui? Entupiu todas as produções, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Eu posso fazer umas entregas de placa também pra aumentar a felicidade. Eu queria pegar pelo menos nível 4 aqui. Eu faço a entrega dos grãos manual e entrego a farinha. É. Pode ser. Pode ser. Vou fazer aqui, ó. Moinho de cereais. Vou colocar ele aqui ao lado. Tá? Sempre que você constrói, ele gasta 1 de população, tá? É. Farinha, certo? Alguém pra entregar essa farinha. Aqui, ó. Um trabalhadorzinho. Ele vai pegar isso aqui e vai entregar aqui, certo? Eu quero subir o nível populacional pra aumentar a quantidade de casas e dar uma explosão de população aqui, tá? Vê que você aumenta o nível populacional aqui. Por felicidade, você aumenta muito a quantidade de população. Porque você consegue pôr mais 4 casas. Depois, sobe pra 5, se eu não me engano. Começou a produção, certo? Eu preciso de alguém pra entregar isso aqui. Não. A farinha, ela escorre em calhas. Então, mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui, virar ela pro lado de cá. Certo? 1, 2, 3 de altura. E puxa direto pra cá. Olha lá. Farinha sendo entregue e aumentando minha felicidade. Acho que vai bater 60... Não? 59? 60. Beleza. Mais 4 casas. Aí vou aumentar minha população de novo. 4 casas. Não gasta nada, né? Pra construir as casas. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? E rua. Pronto. Aí agora essas casas aqui também começam a receber. E agora minha população aumentou pra 60. Certo? Acho que pro primeiro episódio tá de bom tamanho. Já demos aí o start, né? Não cheguei a fazer esteiras no primeiro episódio. É também que fazer esteira é... Eu poderia até começar a fazer, né? Já tava aí disponível pra ser feita já, inclusive. É... Faltou pesquisa pra fazer ela ou não? Tem a de madeira, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. A de pano, ó. Pra fazer a de pano eu preciso de logística intermediária. Logística intermediária eu preciso de mais pontos de pesquisa. É. Acho que eu não... Tanto faz também. Mas eu posso fazer já aqui a de madeira, ó. Posso liberar a de madeira. Só que eu não vou gastar meus pontos com isso aqui, não. Vou guardar pra trabalhar com a agricultura. No próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí